Sete pessoas são assassinadas por hora no Brasil, o índice mais alto de homicídios na nossa história. Como reverter esse quadro? Olha, as respostas podem estar nos exemplos de sucesso, mas também nas tragédias. Na segunda reportagem especial sobre os desafios da segurança pública, os repórteres Sônia Bride e Paulo Zero visitam a cidade mais perigosa do Brasil. Em Altamira, no Pará, a obra que prometia desenvolvimento acabou levando violência para a região. Precisamos somar os homicídios de mais de meio mundo, quase metade da população do planeta, para igualar o que se mata aqui no Brasil. Em um ano, quase 62 mil pessoas assassinadas. Mas não temos saída? Conheça a cidade mais tranquila do Brasil. Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Tem a menor taxa de homicídios do país. E a 3 mil quilômetros de lá, Altamira, no Pará. Quase o mesmo número de habitantes e 35 vezes mais mortes. Jaraguá é uma cidade industrial. Praticamente todo mundo tem emprego. Silvana nem precisou se preocupar com o futuro da filha. Jéssica, de 17 anos, é aprendiz na empresa onde a mãe costura. Uma preparação para a universidade. Você estuda em escola pública? Sim. E é boa? É ótimo. O que nós vamos fazer? Explorar o valor relativo e absorver? Lula! Perfeito! As escolas têm mesmo boa reputação. E professores premiados. Quando você investe na criança, no adolescente e no jovem, você está investindo num futuro, sem violência. O ponto de partida para construir um país seguro. A sala de aula. Segurança pública começa na prevenção. Porque a prevenção está muito próxima de nós. Está em ter uma primeira infância bem cuidada. Em ter as crianças nas escolas. A gente começa a ver que é muito mais fácil do que a gente imagina começar a reverter os índices de criminalidade. Em Jaraguá do Sul, as ruas são limpas. Água e esgoto tratados. Saúde pública que atende os pacientes em casa. Empresários que investem na comunidade. Construíram e mantêm um centro cultural onde centenas de crianças e jovens passam o tempo livre envolvidos nas artes. Futuro garantido num lugar seguro. O que mais uma mãe pode desejar? Agradeço a Deus por hoje. Eu consegui colocar minha cabeça em travesseiro do livro. As lágrimas são rotina nesse pedaço da Amazônia. As mães do Xingu se uniram no sofrimento. A dor da casa vazia que Vilma havia construído para o filho, Roterdã, e onde ele deixava recados para si mesmo, tentando se livrar das drogas. Como dói olhar para as coisas dele e saber que ele não está lá mais. O filho de Vilma foi executado na rua em frente à casa por causa de uma dívida com traficantes. Mãe e filho estavam desempregados. Triste a realidade daqui, o desemprego. Esses jovens aí tudo ansiosos. Não tem uma oportunidade para esses jovens, entendeu? A única oportunidade que eles encontram é a máfia que oferece para eles. É a droga. O filho de Malak queria montar um cursinho pré-vestibular para adolescentes da periferia. Mas Gide estava na universidade. Foi assassinado junto com dois amigos. Uma gangue de traficantes confundiu os estudantes com um grupo rival. É uma população de mais de 110 mil habitantes, como é a Altamira. Você não tem um projeto, um projeto de primeiro emprego para esses jovens. Não teve nenhum investimento na educação, na cultura, no esporte, no lazer. Altamira mostra que a presença do Estado, quando é mal planejada, pode ter um efeito devastador. A cidade recebeu uma das maiores obras de infraestrutura do Brasil da última década. E no processo, se tornou a cidade mais violenta do país. A obra da usina hidrelétrica de Belo Monte fez a população crescer quase 50%. A empresa tinha que preparar a cidade para receber dezenas de milhares de pessoas. Mas o hospital só ficou pronto depois da represa pronta. A rede de esgoto não foi ligada às casas. A infraestrutura, que já era ruim, ficou caótica. E o custo de vida aumentou. Com a vinda de Belo Monte, aí os aluguel dispararam. As famílias que moravam em Altamira, de aluguel, não tiveram condições mais de permanecer. A família de Izan, como tantas outras, ocupou um campo na periferia, sem imaginar que quando a represa fosse fechada, o chão viraria lago. Enquanto isso, a floresta retoma seu território, nas obras abandonadas de um conjunto Minha Casa Minha Vida. Sem estrutura e com muito dinheiro circulando, vieram as drogas. As gangues. O crime organizado. A violência é maior nos reassentamentos, os bairros para onde foram trazidas as famílias atingidas pela barragem. Ao deixar suas casas, essas famílias perderam também sua forma de vida, a relação com o ambiente e a sua fonte de renda, muitas delas. Para encontrar um ambiente com o tecido social completamente desestruturado. Longe do rio, os ribeirinhos que plantavam e pescavam viraram desempregados sem qualificação. Esta escola só foi inaugurada no ano passado, quatro anos depois do reassentamento. É impossível a gente mudar o Brasil de uma hora para outra, é, mas é possível mudar a realidade de uma comunidade. Mudar não botando tanque de guerra, mas botando uma intervenção social, multissetorial, lastreada pelo planejamento. Altamira e Jaraguá nem sempre foram tão diferentes. No ano 2000, tinham a mesma taxa de homicídios. Depois, se abriu o abismo. Altamira, 105 mortes por 100 mil habitantes. Jaraguá do Sul, três. Eu não chamo Belo Monte, eu chamo Belo Monstro. Porque ele acabou com a minha vida. Com a minha vida e a vida de muitas famílias aqui em Altamira. A Norte Energia, ela apoiou o estado do Pará através de um convênio, onde foram investidos 123 milhões em segurança pública, em viaturas, reforma de batalhões, reforma de delegacia de polícia. A Norte Energia não tem poder de polícia, né? A Norte Energia não é responsável por políticas públicas. Mas o consórcio que administra Belo Monte é responsável pela construção de um complexo penitenciário. Esta obra, abandonada na floresta. As lovas estão paradas, mas elas vão voltar. Agora, esses presídios deveriam estar prontos antes? Ah, esses presídios já deveriam estar prontos. Já deveriam estar prontos. Isso é verdade. Mas aí houve problemas de projetos, desencontro entre as partes. Agora nós estamos resolvendo isso. O sistema pessoal não está não se esquecendo de nada aí, porém quem está aí, ó. Nós estamos experimentando um problema que já era para estar resolvido. Se o complexo penitenciário tivesse sido entregue e concluído dentro do tempo previsto encontrar. Motins e mortes são rotina nas cadeias do Pará. Na de Altamira, ninguém estuda, ninguém trabalha. Direitos que são previstos na lei. Eles não fazem sequer a própria comida. Essa massa carcerária de miseráveis, né? Que são triturados pelo Estado, né? Com essas condições desumanas em que vivem. É dessa massa de miseráveis que se espera que saiam da prisão dispostos a cumprir as leis. Não, eles passaram um tempo das suas vidas tendo, vendo a lei ser desrespeitada durante 24 horas. Que diferença com a penitenciária de Jaraguá do Sul? Seja na cozinha ou nos pavilhões, a maioria dos presos tem muito o que fazer. As fábricas locais mandam peças para serem montadas. O trabalho ocupa, a renda ajuda as famílias. E muitos já saem daqui com o emprego certo. Você trabalhando com eles, tirando essa ociosidade, você consegue controlar as facções. Os carcereiros vigiam do alto, sem contato com os presos. E tudo é acompanhado pelo Conselho Penitenciário, formado por moradores. O que mobiliza a comunidade para trabalhar na melhoria da prisão aqui em Jaraguá do Sul é a consciência de que quem está aqui dentro, mais cedo ou mais tarde, vai sair, vai voltar para as ruas. E aí, o que é melhor para a sociedade? Que eles se reencontrem com a família, arrumem um emprego, tenham uma vida boa? Ou que saia daqui mais um membro de uma facção criminosa? As facções criminosas surgiram nas prisões do Rio de Janeiro durante a ditadura. Espalhadas pelo país, elas crescem nas penitenciárias que o Estado não controla. O Brasil prende muito quem comete pequenos delitos, como usuários de drogas. E a rotina perguntar aos novos presos em que pavilhão querem ficar. Ou seja, a que facção ele já pertence ou vai se filiar. O próprio ministro da Segurança Pública reconhece. Somos todos recrutadores de soldados para o crime organizado. Quando eu pego esse jovem e coloco ele dentro de um sistema prisional que é controlado pelos grandes bandos criminosos, eu simplesmente estou entregando jovens soldados que ficarão para sempre presos ao crime organizado. O que custa mais a sociedade? Você encarcerar esse jovem e colocar ele na mão do crime organizado, de onde ele nunca mais vai sair e vai nos ameaçar ou matar? Ou você ter um outro caminho que seria da recuperação e de resgate desse jovem? O país precisa enfrentar isso. Penitenciária de Alcaçuz, Rio Grande do Norte, ano passado. O muro que dividia os pavilhões com gangues rivais foi derrubado. O que se seguiu foram dias de barbárie, 26 mortos e a desmoralização do poder público que não conseguia controlar sequer os criminosos presos. Hoje, Alcaçuz está muito diferente. Encontramos presos bem comportados, silenciosos, que obedecem a regras rígidas de disciplina. Seguem até as marcas por onde podem circular durante o banho de sol. É outro presídio hoje. Que é o exemplo que um posicionamento forte do Estado consegue mudar totalmente o cenário do ambiente prisional. A penitenciária foi reformada, pintada e limpa. Por incrível que pareça, uma das mudanças mais radicais aqui em Alcaçuz foi a instalação das grades. Quando aconteceu o massacre em janeiro do ano passado, o sistema estava tão deteriorado por sucessivos motins e rebeliões que os presos andavam soltos por aqui. Quem tinha que se proteger eram os agentes penitenciários. Novos agentes carcerários, bem equipados, treinam aqui mesmo no pátio de Alcaçuz, onde os presos desfilavam com armas e celulares. Todos têm mais segurança, presos e carcereiros. Falta a escola ainda? Falta a escola. Nós vamos fazer o centro de ensino aqui com 10 salas de aula, os presos vão estudar de manhã e de tarde e de noite. E além do mais, capacitá-lo para ele voltar a uma pessoa com oportunidade para a rua, numa profissão de verdade. Por 3 milhões de reais, a cadeia ficou mais segura. Mas fora desses muros, a violência parece sem limites. Semana que vem. O que levou a capital do Rio Grande do Norte a uma escalada brutal de homicídios? E para responder ao crime, como ter polícias mais eficientes em tempos de crise? O exemplo de Santa Catarina e o Rio de Janeiro sob intervenção. Música Música